Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje é o nosso segundo vídeo áudio de louvor e adoração. Primeiro, eu espero que você tenha assistido, se você não assistiu, está aqui no canal Andréia Apaixonada por Animais e no canal Casal Abençoado da Fã. Então, hoje nós vamos falar da bondade. Você que está aí do lado, do outro lado, você se considera uma pessoa boa? Você se julga uma pessoa boa? Você acha que existem pessoas boas? Deixe aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Bem, na palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele afirma que bom é somente o pai. Gente, existem pessoas que não fazem o mal, né? Que gostam de ajudar as pessoas. Sim, mas nunca podemos achar que nós somos bons, que nós somos pessoas incríveis, fantásticas. Porque a gente ajuda, porque a gente estende a mão, porque a gente faz uma visita, porque a gente ora. Não, isso não é porque você é bom. Isso é porque você é de Deus e Deus te usa para fazer essas coisas. Mas a bondade é dele, é mérida dele. Nós somos seres humanos, nós somos fãs. Se você está me ouvindo agora, você vai falar assim, ah, não, mas eu sou tão bom, eu nunca me aborreci na vida. Eu nunca fiquei chateada com isso, com aquilo ou com aquela pessoa. Ah, eu nunca deixei de fazer algo que eu deveria ter feito. Ou eu nunca fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Amado, todo ser humano, independente se for homem ou mulher, jovem ou idoso, todo ser humano tem suas falhas, tem suas fraquezas, tem seus momentos de humanidade. Até porque nós somos seres humanos, ainda somos seres humanos. Mas nós precisamos buscar em Deus esse melhor. Não que a gente vai ser bom, mas a gente precisa buscar nele ser o melhor possível que um ser humano possa ser. Porque a bondade, o amor vem dele. E ele, pela graça dele, ele distribuiu para mim, para você e para todas as outras pessoas que assim o buscam, que assim o desejam. Então, amados, lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Muitas pessoas querem jogar culpa em Deus pelas coisas que acontecem com elas ou que acontecem no mundo, como se Deus fosse culpado. Ele não tem culpa de nada que acontece de errado na vida de uma pessoa ou na vida de uma nação, o que seja. Tudo isso, todas as coisas que acontecem de bom ou de ruim, são apenas refletes das sementes que foram jogadas no longo do tempo. As pessoas jogam as sementes e esquecem, às vezes, que uma hora essa semente vai brotar. Aí vai botar culpa em Deus? Não, meus amores, nunca abra sua boca para botar culpa em Deus por nada. Deus não tem culpa das maldades dos seres humanos. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa disso. Então, vamos louvar. Se você puder me ajudar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, a gente super agradece. Aqui no canal Andréia, apaixonado por animais, você vai ver até agora. Até essa parte eu vou deixar aqui embaixo no link os três vídeos completos com louvor também. Lá no meu outro canal, no meu canal secundário, o Casal Abençoado da Vã. Corre lá e assiste para você ver qual é o louvor de hoje. Lidíssimo! Então, bora lá que a gente vai louvar o nosso amado Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levando até me limpar, eu cantarei da bondade de Deus. Lidíssimo! 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 E conto ação, canto, e conto o corpo é tudo bem. E conto a mim, conto a mim, que Deus é tudo assim, Jesus é tudo assim, Deus é tudo assim, és que é o corpo é tudo bem. E conto a tua ação, canto, e conto o corpo é tudo bem, e conto a mim, a vontade de ver. E conto a mim, a vontade de seguir a nossa vida, e conto a minha 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 vida Que ganhe tudo de mim Que Deus te honra Que seja Que seja Senhor Que Deus te honra Que Deus te honra Que Deus te honra Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão um pouco Todo o tempo Que Deus te honra Eu cantarei A bondade de Deus Em todo o tempo Que Deus te honra És fiel Que Deus te honra Em todo o tempo Tu és tão Que Deus te honra Que Deus te honra Que Deus te honra Deus abençoe a todos Compartilhe Que Deus te honra Que Deus te honra